E aí, o que que acontece? Como é que eu fui parar na polícia, né? É, tem que falar. Aí a gente vai chegar no pulo do gato, né? Porque você seguiu pra uma direção. Mas pra você ver, você queria ser policial, mas tinha o foco do balo branco. Aí, de repente, você... Eu falo, por infortuno do destino, que eu tenho certeza que você tinha toda a competência pra ter sido aprovado. Você demonstrou isso, muito jovem. Aí, me curso uma faculdade de 5 anos, que também não é fácil. Deve ter tido que estudar pra caramba, virar muita dor de estudar. Os dentistas que eu conheço estudaram pra caramba, ralaram, cara. E aí, você terminou a faculdade. E aí, como é que foi essa chave aí? Quando é que foi? É, então, eu comecei a trabalhar, né? Trabalhei um ano em clínicas, né? De outras pessoas. E acabei montando um negócio em 2010. E é difícil, cara. Nossa, você tem que iniciar um negócio. E, assim, a odontologia, eu acho que muitas outras profissões também, os resultados, eles vêm a longo prazo. Você não pode esperar nada a curto prazo. assim, então... E eu tava muito ansioso, sabe? Eu queria fazer, eu queria alguma coisa rápido, né? Foi aí que em 2012, um amigo, a gente se encontrou e ele comentou da... Conversei com ele sobre a minha situação da odontologia e tal. Falei, pô, montei negócio e tal. Fui pra um... Tava num consultório, acabei indo pra um outro menor. Tá complicado e tal. Ele falou, pô, Fede, ó, cara, tá abrindo um concurso aí na polícia, ele já sabia que eu tinha feito o Barro Branco lá atrás. E seu camarada. É. Falei, ó, tá abrindo um concurso aí da polícia que eu acho que você vai gostar. Ele era polícia. Ele era escrivão. Escrivão. Aí... Falei, pô, mas o que que é? Falei, ó, a carreira de agente de telecomunicações. Eu falei, caramba, o que que é isso, né, mano? Falei, ó, faz o seguinte. Vamos lá comigo lá na... Na central de flagrância, onde eu trabalho, lá em São Paulo, que tem um agente de tele lá e ele vai poder te explicar melhor do que eu o que que faz um agente de tele. Porque aqui em São José eu não conhecia ninguém, né? E aí eu acabei indo com ele lá e... Nossa, o plantão bombando. Central de flagrantes é complicado, né? Flagrantes pra todo lado, PM saindo, preso e tal. E aí... Ele me apresentou a agente de tele lá e falei pra ele que tava pensando em fazer esse concurso, né, que tava abrindo. Falei, opa, cara, foi muito solista, gente boa pra caramba. Falei, vamos lá na minha salinha lá de e-mails, que eu vou te mostrar meu celular. Cara, eu gostei do serviço, cara. Falei, ó, meu, aqui eu faço isso, eu transmito essas mensagens, faço essas ligações aqui, comunico aqui quem eu devo comunicar e tal. E o meu serviço aqui é esse, né? Falei, pô, mas você não faz nada do que eles estão fazendo ali? Não. Falei, pô, cara, que legal. Bacana. Que legal. Que legal. E eu vou fazer isso? Falei, ah, teoricamente sim. Teoricamente você vai fazer isso. Você até pode fazer outras coisas, mas teoricamente você vai fazer isso. Aí, cara, eu falei, mas eu vou fazer essa prova. Só que assim, tinha acabado de lançar o edital. Do edital pra prova, são poucos meses, né? Ah, tá. Quando ele levou você, então, pra trocar essa ideia, o edital já tinha aberto? Já tinha aberto. Ah, já tinha aberto. Tinha o quê? Três meses. Três meses. Três meses. E aí eu pensei, poxa, e o pessoal sempre incentivando, né? Esse colega lá sempre incentivando. Falei, pô, até me deu uma apostila. Eu cheguei a comprar uma outra apostila também. E eu vou comprar apostila naquela banca do concurso? Pai lá. Você entra lá? Pai lá. Pô, cara. Eu devorei a apostila, cara. O que me ajudou muito, Luiz, foi o seguinte, que na época do cursinho, foi lá que eu aprendi a estudar. Porque no colégio, a gente estuda como? Eu, pelo menos, estudava como? Diferente daqueles colegas que acabaram voando, né? Dessa minha amiga que entrou lá no Barro Branco e tal. Eles realmente buscavam conhecimento. Eu queria tirar a nota pra prova. Então, assim, e eu acabei de adolescente, cara, sabe? Então, eu acabei pecando aí nesse sentido e não busquei o conhecimento que eu deveria naquela época. E aí o cursinho eu corri atrás, cara. Foram um ano e meio de estudo pesado, assim. Eu digo 14 horas por dia de estudo. Eu tive essa condição. Eu precisava trabalhar, mas aí meu pai segurando as pontas lá, meu irmão, e eu me trancava no quarto. Era um 14 horas de estudo, né? Eu ia pro cursinho de manhã, de manhã à tarde. À noite eu voltava, revisava a matéria. Vi até a matéria que ia ter no dia seguinte. Cara, é uma coisa, assim, difícil de se fazer, viu? E quem faz isso, Luiz, é difícil de não ser aprovado. O cara que faz isso, ele consegue... Você tinha, então, pré-programado uma rotina já de estudos, que já havia conhecido, tinha experiência em rotina de estudo, né, cara? Por que eu falo isso aí? Eu já tenho uma dúvida legal pra galera. Porque muita gente, às vezes as pessoas, quando eu falo assim, olha, começa a estudar antes do digital abrir. E as pessoas falam assim, ah, mas ele tá falando assim, por que ele quer vender cursinho? pô, ele é dona do curso lá, eu falo, cara, independente se for no QG ou não, sabe por quê? Eu penso que o cara, não dá pra saber se ele sabe estudar. Porque estudar, eu brinco, é uma arte, é uma prática. Você vai desenvolver ali sua metodologia, suas organizações. Então, assim, eu falo, não sei. Porque os caras falam assim, ah, quanto tempo é pra eu passar? Eu falo, cara, depende. Tem gente que passou em três meses, seis meses, tem gente que passou em cinco anos. Então, eu falei pra você, semana passada a gente gravou um podcast aqui com o carinha que passou na rodoviária federal, o Fred, meu amigo. E o Fred tentou 16 concursos antes. Porra, então é uma coisa assim, que, entre aspas, não tem uma fórmula mágica, né? Mas me conta mais aí, você pegou e decidiu como é que foi a estratégia pra esses três meses aí, cara. É, então, aí eu tinha, vamos dizer assim, esses estudos, tanto no cursinho quanto na faculdade, porque a faculdade, eu achei que eu ia ter uma... que na faculdade seria uma coisa mais leve, né? Eu não teria que estudar tanto quanto eu tenho no cursinho. Aquela carga horária de 14 horas, eu não teria na faculdade. Esse foi... Total. Foi um engano, porque na faculdade foi pesado demais também. Ah, meu. Então, assim, eram aulas, eu fiz curso noturno, mas durante o dia, grande parte do dia, eu passava estudando. Então... E ali, a faculdade... Mas pra gente ter, você refez aquela mesma rotina de 14 horas de estudo? Eu não consegui fazer isso. Eu não consegui fazer isso. O que que eu ia fazer? Como eu trabalhava o dia inteiro, aí nessa época que eu trabalhava em Arujá, eu tava atendendo numa doença aérea de casa. Ah, você tava trampando nessa época aí. Eu tava trabalhando. Já tava atuando como dentista. Como dentista. Eu trabalhava em Arujá, atendia dois dias aqui em São José e dois dias em Arujá. E aí, o que que eu fazia, Luiz? Assim, eu estudava durante a noite, eu chegava, atendia o dia inteiro, chegava às sete horas, tomava um banho, comia alguma coisa e me preparava pra estudar. E aí, com essa pochila da banca de concurso. E aí, eu criei um cronograma de quanto eu teria que ler pra finalizar a pochila nesses três meses e eu teria que ler aquelas páginas até o final. Eu não ia dormir sem terminar de ler. Só que eu gravava as aulas. Então, assim, eu lia em voz alta. E aí, eu gravava as aulas e no dia seguinte, quando eu ia pro trabalho, eu colocava um fonezinho de ouvido e ficava ouvindo tudo que eu tinha lido à noite. Então, e quando eu ia pra lá, eu colocava no carro também o áudio e ia escutando. Então, eu não perdia tempo. Então, eu tava revisando ali a matéria enquanto eu tava trabalhando e quando eu tava no translado também. Olha que bacana. Só interrompendo, mas pra uma causa justa, olha que interessante que você falou pra mim. Você pegou, João, isso aí? Você falou pra mim assim, cara, eu fiz um planejamento de quanto que eu teria que estudar a apostila pra conseguir terminar a apostila até a data da prova. Primeira coisa que você falou pra mim. Segunda coisa que eu achei legal que você falou. Você falou assim, segunda coisa, Luiz, eu já, durante a aula, você tá gravando, querendo ou não, aquilo é um resumo. E terceira coisa, você usou uma técnica de fixação, né? Que é por repetição. Sim. Então, assim, foram várias técnicas e outra técnica que você usou também. Eu falo isso aí porque na época eu aprendi muita coisa com o William Douglas. Conheci o William Douglas que na época era o guru dos concursos, passou pra juiz federal, papapá. Ele foi na igreja, eu conheci ele e ele me ensinou muita coisa sobre isso aí que você tá falando agora. Que involuntariamente, involuntariamente você fez e outra coisa que é o aproveitamento do tempo. Sim. O pessoal fala, ah, eu não tenho tempo. Você também não tinha. Não tinha. Você trabalhava o dia inteiro. Com certeza. Entendeu? O dia inteiro trabalhando, cansado ainda. Nossa, porque a rotina do consultório era muito pesada. E aí, chegar em casa e ler, você ter cabeça pra ler, né? Se conseguir se concentrar. Então, como eu li a coisa... Eu queria te perguntar, como é que você fazia? Pra chegar em casa e pra ter pico, pra estudar? Ah, cara, eu ia na raça. Na raça. Bacana, cara. Porque eu tinha planejado aquilo e eu falei, bom, eu vou fazer a prova. Então, eu tenho que ler essas páginas que eu programei pra hoje. E aí, eu li a na raça. Algumas vezes eu não entendia, mas eu procurava entender depois no áudio, né? Que eu gravava. Então, quando eu tava gravando, aí... Lá no consultório, engraçado, o pessoal me via com o fone de ouvido, né? Tá ouvindo música. Tô ouvindo uma aula que eu gravei. Ufa, cara. E bacana que o pessoal todo lá da clínica depois que eu falei que havia passado no concurso, falei, caramba, deu certo mesmo essa técnica. Eu falei, deu certo, coxa, tá vendo? É só correr atrás e se esforçar. Isso que eu ia te perguntar, no dia da prova, Ed, quando você foi fazer a prova, você tinha noção do quão bom preparado você tava? Tipo assim, cara, foi confiante, meu, vou passar, eu tô já batendo um X no simulado, porque eu falo isso aí porque tem muita gente que me pergunta assim, Luiz, você ou os seus convidados, quando o cara foi fazer a prova, ele tinha, ele tinha, eixi, errei um negócio aqui. Ijão, como é que foi para atirar agora? Aqui. Voltou. Aí o pessoal pergunta assim, você tinha ciência que você ia passar? Olha, eu fui confiante, mas eu, quando eu vi aquele mar de gente subindo aquelas escadarias da ETEP lá pra fazer a prova, aquilo ali me abalou um pouquinho. Quantos mil inscritos você comentou comigo que tinha no seu concurso na época? Foram em torno de 82 mil inscritos. 82 mil, 82 mil pessoas, pra quantas vagas é? Bom, eu não me recordo, mas acredito que em torno de 300 vagas, alguma coisa assim. Um número grande por pessoa, hein, cara? Não, era uma coisa absurda, uma coisa que nem no vestibular tinha essa concorrência. Eu falei, a gente tava até comentando aqui nos bastidores, e eu fiz esse concurso de agenditele. E aí, eu brinco assim, só que eu tinha aquela cabeça que, ah, é só a gente dar um pouquinho que passa. Aí fui lá naquela banca do concurso, que você falou que você foi, comprei a postilha da Verticon lá na época, eu tenho essa postilha até hoje, cara, guardada em casa, depois eu pensei com o Marcelo. Aí, o que que aconteceu? Eu falei, pô, aí eu dava uma olhadinha de vez em quando, ia no cursinho, escolhi a aula, essa aula eu vou, essa aula aqui não vou. Eu falei, não, acho que não é tão complicado, né? A hora que eu fiz a prova não tem nem a placa do caminhão que me atropelou, cara. Entendeu? Eu falei, pô, não, não, não é tão simples assim não. Eu fui confiante, porque assim, eu não achei a matéria tão complicada. As matérias que eu não tinha contato foram as que eu me dediquei um pouquinho mais. Na época, caía criminologia, e aí acabei comprando um livro da professora Mônica Gamboa, de 500 questões, perguntas e respostas, isso me ajudou muito, deu uma clareada sobre o que é a criminologia. Noções de Direito, eu utilizei mesmo o conteúdo do livro, né? E assim, eu estudei para aprender, para adquirir o conhecimento, nada de decoreba, assim, sabe? e acho que isso aí foi uma herança de todo aquele processo, né? De estudo que eu fiz no cursinho, na faculdade, porque a gente tem que estudar para aprender, sabe? Isso é interessante, cara, isso é legal. Porque daí você não esquece, né, Luiz? Quando você estuda para aprender, você não esquece, né? Você pode até associar ali aquela matéria ou aquele fato a alguma outra coisa, mas o importante é o aprendizado, o conhecimento consolidado, isso é importante. Total, até porque, Ed, tem muito aluno que fala assim para mim, cara, eu trabalho com concurso desde 2013, assim que eu passei com o curso, comecei a trabalhar, dar aula, né? Montei a primeira turma do QG e eu falo para você, muita gente chega para mim, assim, super orgulhoso, falando assim, pô, eu estudei 10 horas por dia. Eu falo, pô, legal, primeira coisa, se você está conseguindo fazer, isso é ótimo, mas eu até falo, eu falo, cara, a prova, ela não vai ter, lá no dia um campinho, quantas horas você estudou? O que vai valer, é o quanto você fixou. Se você estudou 10 horas, 14 horas e fixou tudo, ótimo. Por que eu falo isso aí? Porque tem muita gente que vai estudar, o cara liga o cronômetro, aí ele lê, ele para, ele vai na rede social, aí vai no banheiro, aí volta, aí termina aquela quantidade de horas, ele, pô, eu estudei tantas horas. Capacidade de retenção baixa, né, cara? Não, não, você tem que estar muito concentrado, né? Como se estudar, um estudo aí, de qualidade, ele exige uma concentração muito grande, né? E para isso, eu lembro que eu estudava em casa, eu tirava tudo, tudo, se eu não fosse usar de perto de mim, né? E eu ficava sentado estudando ali, duas, três, quatro, cinco horas sem levantar, ia levantar, ia no banheiro, comia e voltava. Final de semana você estudava também? Estudava direto, direto. Ó, né, então... A família apoiou o Ed? A família de carreira? Esse é um ponto delicado para a maioria das pessoas, né? É, no comecinho eles estranharam, né? Fala, pô, porque eu não tinha, eu sou o único policial da família, aliás, eu tive um tio que trabalhou em São Paulo, o cara escrevou, mas há muito tempo ele exonerou para advogar, advogado, e aí ficou só eu, né? Então, mas a família apoiou, de certo modo, eles apoiaram, entenderam a minha vontade. Você tem autodentista na família? Tenho, dentista também. Ah, então na família a dentista tinha? Tinha, tinha. A polícia não tinha ainda? A polícia não tinha. Eu imagino você falando lá, não é loucura, vou ser policial. Pô, você é médico, né cara? Você vai ser policial? É, e quando eu falava, pô legal, você vai prestar o concurso de dentista da polícia? Eu falei, não, eu vou fazer polícia civil. É, é, que tem, né? Tem as carreiras de odontologia da polícia militar. Total. Então, mas a família apoiou, sim, grande parte apoiou, eles tem que entender também, né, a decisão foi nossa lá de casa, né, minha e da minha esposa, minha e da minha esposa. Total, tudo certo. Eu falo porque no meu caso, é, minha família aceitou, mas não apoiou. Por quê? Eu já tinha feito uma faculdade de administração, aí tinha feito uma MBA, tinha ido pra fora, voltei, queria, tava fazendo, precisando pra fazer o TOEIC, o TOEIC, o TOEIC, o TOEIC foi lá fora, pra poder me especializar e ficar por lá. Aí, cara, só que eu tava totalmente satisfeito do trabalho, fui analista na Bandeirante Energia durante um, acho que uns sete anos. E aí, eu, cara, tava satisfeito, sabe, você sabe que eu tô falando nesse sentido, você tá ali, mas você não tá satisfeito com o negócio. Aí eu falei, beleza, preciso migrar. Aí quando eu cheguei em casa com o jornalzinho que eu comprei lá, o edital, aberto, não sei o que lá, minha mãe falou, pô, você tá maluco, cara, você gastou um caminhão aí, estudando aí, fez pós-graduação, caramba, quatro, você vai largar tudo pra ser polícia, tá doido, cara. É difícil de entender, tem muita gente que não entende mesmo. E a imagem, pessoal, da polícia é deturpada em decorrência da mídia, né? Sim. Porque você vai ligar a televisão cinco horas, nem vão entrar no mérito de qual canal, mas tem televisão que você falta pouco, sai sangue da televisão. Exatamente. Porque é só desgraça, e os polícia que aparecem lá geralmente é subir no morro, dando um tiro, trocando um tiro, então quem assiste aquilo, imagina, pô, polícia... É horrível, os trabalhos policiais é horrível, polícia é horrível, tem uma boa impressão da polícia, né? Então é complicado, mas trabalhar assim, sem fazer, sem o apoio da família também é difícil, também é difícil.